Música Quando ela cai do sofá, sofá away Vem uma beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Vindo a peço, eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu me encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não eu? Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Por que não? Por que não eu? Eu, ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, ah, por que não eu? Por que não eu? Eu, ah, ah, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, ah, por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu?